É ser e ver que o Santos morrer é o orgulho que vê todo mundo. E o Santos morrer é o orgulho que vê todos vocês, que o Santos morrer é o orgulho que vê todo mundo. E o Santos morrer é o orgulho que vê todo mundo, que o Santos morrer é o orgulho que vê todo mundo. Começando mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem. Já deixa o likezinho aí embaixo e compartilha com toda a Nação Santista. E se você está chegando agora, inscreva-se no canal lá e ative o sininho para ficar por dentro das notificações. Valeu? O Santos está quase certo com o Marinho. Quase é, só falta assinar. Pelo que eu acompanho nos noticiários aí, nas páginas do Santos e tudo mais, tá certo, né? Só que hoje em dia o torcedor do Santos adotou uma cautela que só acredita quando estiver vestindo a camisa do Santos. É, mas... E, então, eu vou trazer o vídeo pra vocês, o que eu espero do Marinho. Eu vou ser o mais breve possível e o mais sincero, né? O Marinho é um jogador de beirada de campo, né? Ele pode atuar tanto na direita quanto na esquerda, né? Só que ele se destaca mais no lado direito, né? Jogando pro lado direito, porque ele corta pro meio e bate, né? Às vezes ele dá um pé de pé, aquela chapada, né? Que eu já vi ele fazendo um gol assim, tanto com a camisa do Grêmio quanto no Vitória. Falando no Vitória, ele teve aquele jogo, o Santos e Vitória, aqui na Vila Belmiro, 3x2 pro Santos. Que ele deu um trabalho pra zaga do Santos. Então, quer dizer, ele é um jogador muito... é rápido, versátil. Ele pode se encaixar sim no esquema do São Paulo, porque é um jogador intenso, né? De muita velocidade, de muita força física e muito forte, né? Ele é muito forte, ele aguenta a poncada e é difícil de derrubar ele. E ele pode voltar também pra marcar, pra ajudar na defesa, né? Pra acompanhar o lateral do adversário. E, assim, eu acho que se ele vier mesmo, se concretizar essa negociação, é uma boa contratação, né? Lembrando que ele vai vir em definitivo, não vai vir mais por empréstimo, como vinha sendo dito. E o David Brás, né? O zagueiro do Santos, né? Que é do Santos, tem os seus direitos ainda pelo Santos. Vai pra lá, pro Sul, pro Tricolor Gaúcho, em definitivo também. Bem, então, o Marinho, pra mim, vai agregar muito, né? Porque, tipo, vai sair o Rodrigo agora, meu, do ano, o Santos já contratou o Marinho de Brava de Campo. Vai faltar um ou dois aí, pra compor o elenco, pra poder brigar por titularidade. E também vai faltar aquele camisa 9, como a gente vem batendo muito nessa tecla. De trazer o camisa 9, pra poder, né? Fechar o elenco, aquela cereja do bolo, é o camisa 9, pra poder fazer os gols. Não que o Santos não venha fazendo os gols, mas pelo tanto de oportunidade que o Santos cria, falta aquele camisa 9 ainda, pra colocar a bola na rede. E o Marinho vem aí pra ajudar muito, né? Esperamos. E que tenha muito sucesso com a camisa do Santos. Eu lembro que em 2016, quando terminou o Campeonato Brasileiro de 2016, muitas equipes estavam interessadas no futebol dele, inclusive o Santos. Mas pelo alto valor, o Santos não fechou essa contratação. E ele tava quase certo com o Flamengo e acabou indo pra China. Ele acabou indo pra China, ficou um tempo lá na China e voltou agora pro Grêmio, ano passado. Onde ficou aí um tempo, foi campeão gaúcho, né? E eu acho que... Será que... Se eu não me engano, ele foi campeão da Recopa? Eu acho que não, né? Não sei. Mas, enfim. O Marinho vai tá vindo aí pro peixe. Espero que ele tenha muito sucesso. Que ele nos ajude muito, né? No decorrer dos anos. No decorrer do ano e no decorrer dos outros anos também. Dependendo de quantos anos ele vai ficar aqui. Então, esse é mais um vídeo no canal. Isso que eu espero do Marinho. Comenta aqui embaixo, né? Aqui embaixo nos comentários. O que você espera do Marinho no Santos. E é isso. Valeu? Tamo junto. É nóis. Salve, nosso Santista. Esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Já deixe seu likezinho aí embaixo. E compartilha com toda a nação Santista. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E ative o sininho lá pra ficar por dentro das notificações. Se tem vídeo novo, se não tem. E é isso aí. Ah, e não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Você vai estar passando aqui embaixo na sua tela. Segue lá porque tem notícias do peixe todo dia. Todo dia. E tem várias outras coisas também, né? Pra vocês ficarem por dentro. Valeu? Tamo junto. É nóis.